Canal Master Mix, os melhores dos anos 80 e 90, produção DJ Dinei Canal Master Mix, os melhores dos anos 80, produção DJ Dinei Canal Master Mix, os melhores dos anos 80, produção DJ Dinei Canal Master Mix, os melhores dos anos 80, produção DJ Dinei Canal Master Mix, os melhores dos anos 80, produção DJ Dinei I don't know what it means to love you I'm hunting high in love And now she's telling me She's got to go away I'll always be hunting high in love Oh, if I never watch me tearing myself To pieces I'm hunting high in love There's no way to raise I'll go to I'm hunting high in love 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal